O que é isso? 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 E aí 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 o animal do consolação ronny vem descendo com chicote e um animal do consolação lá em casa é dois não é isso é 3 e 4 vem para o goleador jovem eu não consigo se eu não quero ir pra ninguém botar o leite do meu dedo são vai lá, vai lá passar por aí deixa correr cruza reta final e agora? O Bingo de uma Garrota Estamos vendendo aqui na pista Olha só lembrando também, logo a partir das 19h Seremos muito forró Com ele, Beto Soares Beto Soares, forró pesado Olha aí na sequência A banda vai ser lançamento aqui no Alto Alegre Aqui no Jockey do Gaúcho da Soja A banda nova Ele é Descendo Monalisa na raia 3 Rony Cartel na raia 2 Barb na raia 4 A Barbie que hoje vem descendo Segura Barbie que hoje vem descendo com a farda azul Estrela e Amarelo A Barbie que vai carregando a homenagem a essa farda Que era de propriedade do Nego Carlos Devagar, vai devagar Devagar o som Aqui passa Rony Cartel As cores da bandeira nacional Raimundo Roqueani M Ribeiro vai lá Raimundo Saldanha de propriedade Que bom fim representa lá Aqui vai a farda Que era de propriedade de Nego Carlos O Estúdio São Jorge está fazendo homenagem ao Nego Carlos E o Jockey vai fartado nessa farda que vai passando Pode aplaudir Cara do saudoso Nego Carlos Aí vai a Barbie De propriedade de Adriel Estúdio São Jorge lá Aqui vai passando Monalisa Vai descendo a Missouza Equipe 2M Aí vai descendo o desafio Cinco mil de cada um A Barbie mudando a farda Vai homenagem ao Nego Carlos lá Aí vai descendo o Estúdio São Jorge Fazendo homenagem ao Nego Carlos Com sua farda estrela A farda azul com estrela A farda azul com estrela Vota So 분 Fonda Sozinho Porque a Missouza Toda e Zé Toda e Zé Enquina Avisão Ideada LasihIP E Caz Vota Sozinho Completo Fazendo Vota Pיחu No Car Caz Meu Caz ceu Pega Caz 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 já vem lá, a comissão já traz, o Giraia já vem lá, não toque no animal, cuidado do Fabrício, não toque, agora o joque vai para a balança, Leonardo Cromionese, Giraia, presidente de comissão, é o direito do adversário, conferir o peso, atenção, teu moraliza, teu Eliêncio, teu Fabrício, equipe dois irmão leva lá, equipe dois M leva, toro desafio onde a barbeira favorita, e leva três e cinquenta do Sérgio em Roraima, joguei no leilão na barba e me acabei, aí vai dançar, não pode, não pode não, pode não, pode não, pode não, pode não. Pessoal, pessoal do Samuão, dá uma chegadinha ali por favor do outro lado. Pô gente, eu tenho que continuar o meu trabalho, apresentar os animais, e aqui já vai descendo, vamos lá, vamos lá, não pode parar não, pode parar não, devagar, devagar, vai vem descendo, ela que é, uma fêmea cinquenta e três quilos, tira do Tiquirito, não é descendo na Praiane, ela é de propriedade de Rio Maior do Feitosa Aras Vale Verde, treinado por Buxudo, montado por M Ribeiro Zalazan, ali vai descendo, explosão, pão! Pouca é cinquenta e três quilos, ela que vem descendo de propriedade de Kantaqui Zivai, e vem na Bebeca Jet, de propriedade de Hernani Coelho Aras Coelho, Boticário J. Alves, seu joque, uma castanha, aí desce, com paz e vai! Não pode ficar ninguém dentro da pista a partir de agora, por favor! Pouca é cinquenta e três quilos, filha de Kantaqui, Kantaqui Zivai, ela que vem trabalhando com a sua mãe, a Bebele Miju, treino de propriedade de Sousa Coelho, de propriedade de Sousa Coelho, vai descendo devagarinho a empregadora tal, ei Boticário, ei Boticário, logo hoje Boticário, tanto dia pra acontecer Boticário, eita nóis! Boticário, eita nóis! Boticário, eita nóis! E a rosa e a azul Vai ganhar o do mundo lá Ah, vai o batidão, meu Tô te falando, porra, que ele ganha Gaii, caíi Jasb во boa I Gotland I Got seine, hurra, rancha na 3 Juntas e mais ab кому cansa da explosão também CorAs Uma liga do 100 metros, um batida uma cantora Corrida pra ninguém botar defeito Não tem que se acorrer. Caralho! Pusa reta final. Olha o Serginho fazendo. A equipe de vocês, entrem na pista e segurem a equipe de vocês. Não toque nos animais. Não toque no joque. Os animais do coelho já vem as três pegam. Alô Souza, alô Hernani. Controla a equipe. E aí? Vem. Abril. Jiraia. Aqui, aqui, aí. Predadora. Vem pra cá. Aqui é a Guta, contigo, Léo. Aqui é a Predadora, né? Subiu o joque do Arascoelho. Atenção. Subiu. E aí, Leonardo? Teu Arascoelho. Aí, Tocena. Teu Arascoelho. Teu Sousa. Teu Hernani. Tem o Boticário. Depois... Depois de mais de doze anos... Pode pensar, pode, pode. Depois de doze anos, os coelhos voltam em primeiro lugar no pódio. Os coelhos de Aranani, de Souza e de Boticário. Eles se amam agora. Eles têm o sabor da vitória no primeiro lugar de um torneio. É o Boticário que chora. É os coelhos que choram. Eles fazem primeiro e segundo lugar no torneio. É o abraço do patrão. É o abraço do patrão no seu treinador. E que confiou. Que confiou seus animais. Olha que coisa bonita. Cadê o Hernani? Cadê o Hernani e coelho? Vem pra cá, Hernani. Cadê o Hernani? Cadê o Hernani? Vem, Hernani. Vem pra cá. Vem. Vem comemorar. Vocês que já correram muito o torneio. Vem, Hernani. Vem, Hernani. Vem. Um abraço dos irmãos. Vem, Sonosa. Vem, Sonosa.